Galera, esse é o último vídeo do canal Ai, será que vai acabar o canal, Belay? Galera, fica até o final do vídeo pra você entender certinho o que vai acontecer Galera, a gente queria contar aqui uma notícia pra vocês, né? O que vai acontecer com o nosso canal se a gente não vai ter mais canal, né, Laura? Ai, será que vai acabar o canal, Belay? Não sei Será que acabou? O que vai acontecer? Ai, meu Deus Então a gente vai contar nesse vídeo o que vai acontecer com o nosso canal Fica até o final do vídeo pra você entender certinho o que vai acontecer Galera, nosso canal, né, ele começou em novembro Daí a gente começou a divulgar ele lá na escola, essas coisas assim na nossa família E a gente era os primeiros inscritos Isso Galera, a gente era assim, os primeiros inscritos, né? Eu, a Laura e a nossa família, entendeu? E aí a gente... Nosso canal, quando, né, tava nas férias Ele foi... A gente demorou quase um mês pra chegar em 20 inscritos Sim, galera E sabe aquele vídeo da novelinha do... A novelinha da Bela Bruxa? Então, galera, ele... A gente tava com 200 e poucos inscritos quando a gente fez aquela novelinha Então cresceu muito rápido, gente No começo das aulas, né, já começou a crescer bastante, né, Laura? A gente queria agradecer a todos vocês, né? Todos, todos, pra gente ter conseguido chegar a 1.800 inscritos A gente tá com 1.800 inscritos, mas a gente queria agradecer a vocês Gente, o nosso canal, ele tá bem grande pra quando a gente começou, né? Óbvio que não é um canal assim... Uau! E mais, tipo assim, é um canal bem grande pra quando ele começou A gente tá muito feliz, gente A gente queria agradecer muito vocês É, lá nas férias a gente começou o Instagram, gente A gente começou a fazer dancinhas E o nosso primeiríssimo Reels foi lá em dezembro no dia... Era o ano novo Ano novo, gente, o nosso primeiro Reels foi no ano novo E a gente fez, né, que eu te eslobe, galera Então, gente, sério, a gente queria agradecer muito, muito, muito vocês Muito, muito, muito vocês Galera, a nossa meta era chegar em 1.000 inscritos e a gente conseguiu Agora, a nossa próxima meta é chegar em 2.000 Então, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreve É, gente, se inscreve bastante Eu vejo alguns teores... Ai, deixa muito, muito, muito like, gente Porque eu vejo uns teores nossos Tem 37 visualizações e tem 28 likes Então, dá o likeão e se inscreva Galera, a gente tem muitos vídeos aqui de novelinha, brincadeiras A gente ama fazer E eu sei que tem gente que ama aí também É, gente, a gente faz o nosso canal Todos esses vídeos pra vocês curtirem Pra gente fazer muitas, muitas, muitas coisas juntas, gente Best friends forever Então, galera, agora vamos falar de coisas sérias, né, Laura? É A gente quer falar pra vocês o que aconteceu realmente aqui com o canal É uma surpresa que a gente tava dando pra vocês Galera, o canal não vai acabar Estamos muito felizes por isso, né? A gente, gente, resolveu fazer assim, Laura Assim, porque tem gente Que gosta mais de rotina, brincadeiras, novelinha E tem gente que gosta mais de games Então, gente, eu queria divulgar pra vocês Galera, a gente queria falar aqui pra vocês Que nós vamos criar um novo canal Que é Diário da Bela e Laura Gente, eu já divulguei a coisa com meus amigos E galera, o que vai acontecer com esse canal? A gente vai transformar num canal de games E se você gosta dos dois Se você quer continuar vendo os dois Você precisa se inscrever no nosso canal Diário da Bela e Laura Vocês precisam ver, tá muito legal, galera A gente postou três charts maravilhosos Vocês precisam ver, galera Vocês precisam mesmo Tá muito legal o canal E se você que gosta de games também Pode ficar aqui no canal Se você já é inscrito Se você não é inscrito e ama games Já se inscreve Então aqui vai se transformar em Bela e Laura Games Sim, gente Galera Então, Laura, o que vai ter aqui no nosso canal? Vai ter PKXD, vai ter Roblox E agora, né? A gente começou o Stample Guys Tá fazendo League of the World Amando E, claro, né? Os jogos novos que nós vamos fazer aqui também Mas ele quanto tempo É, sim Isso, a gente vai vendo A gente vai gostando A gente já faz, gente Então, gente Comentem aí o que vocês mais gostam aqui E o que vocês querem também no Bela e Laura Games Que vocês adoram ver E, Bela No diário da Bela e Laura O que a gente vai postar? O que a gente vai fazer? Galera No diário da Bela e Laura Nós vamos postar o que a gente postava aqui no canal Vamos ter Ruiz Rotina A gente vai ter muitas brincadeiras Desafios Desafios de comida Slime Slime Na verdade Quando a gente comprar a nova cola Porque Se vocês não viram o vídeo da Slime Gigante Vocês precisam ver aqui, galera Gente Meu Deus do céu Galera E a gente queria falar Que lá no Bela e Laura Games Não vai Não vai sair Se você quer ver Ai Eu queria ver Hoje O quiz De Stranger Things Da Bela e Laura Não vai sair do canal Não vai sair do canal Esses vídeos Vamos continuar Se vocês ainda quiserem assistir É, gente O novo inscrito Que tá por aí Mas vamos clicar no nosso canal E é isso mesmo Gente A única coisa que vai acontecer É que aqui no Bela e Laura Oficial Vai virar Bela e Laura Games E a gente só vai postar Gaves Como diz o Nobe E lá no diário da Bela e Laura A gente vai postar Vídeos Vídeos É, os vídeos que não são de eles Né E galera A gente vai acrescentar No diário da Bela e Laura A gente vai acrescentar Vídeos de shorts Super rápido Novelinha de shorts Que são muito legais Que a gente vê Que segura vocês E vocês amam demais ver E a produção também falou Que nós vamos ensinar Pra vocês culinária Culinária Que vocês amam Todo mundo ama Né, gente Comer, gente A melhor coisa que eu faço É comer Sem formar estudar, né A gente vai ensinar As crianças a fazer Culinária Claro, né Sem usar as ferramentas De adulto Que só adulto pode usar Então, galera Foi isso O vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E a gente espera Também que vocês Continuem aqui, ó No Bela e Laura Games Seguindo firme e forte Mas também No nosso novo canal Diário da Bela e Laura Que vocês precisam ver Que tá incrível Incrível Então passear esse vídeo lá Bora Vamos ver no YouTube Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E vamos ver no YouTube Vou mostrar para vocês Tchau Ile Tchau